E aí galera, vou mostrar aqui pra vocês como ficou as baias depois de pronta, tá bom? Eu arrumei aqui, coloquei areia, fiz uns ninhos dela, aí coloquei o comedouro, fiz uns ninhos dela, ficou bacana, entendeu? Aí, as divisórias já estão prontas, acho que eu não mostrei pra vocês ainda, olha o pandorinha aqui, o Golias, Golias tá meio ruim das pernas, ele tá andando muito bom, porque ele passou um tempo aqui no chão, chão duro, e pra índice gigante pesado que nem ele é, tem que ser no chão fofo, né gente? Tem que tá com areia, porque se não tiver com areia, eles vão passar bastante mal, né? Então, tá aqui, os bonitos, né? Ali, a pandora, ali atrás, deixa eu mostrar aqui o ninho pra vocês, aqui ó, aqui o ninho que eu fiz, né? Só falta colocar umas palhas ali dentro, eu não coloquei palha ainda, deixa eu mostrar de longe pra vocês dar uma olhada aí como ficou, né? Aí, eu coloquei, eu fiz esses ninhos, deixa eu abrir aqui pra vocês verem o tamanho que ficou, acho que cabe uma galinha aqui dentro, né gente? Cabe sossegado uma galinha ali dentro, depois eu vou arrumar ali, vou colocar umas palhas secas, né? Aqui, ó, o comedouro deles, ali ó, a dona baronesa já tá tomando banho na areia, ó o barão ali, que lindo, vou mostrar aqui a baia deles pra vocês verem. Pera aí, baronesa, espera um pouquinho. Ó, é o mesmo esquema, ó o ninho também, é o ninho, é a mesma coisa, a branquinha já tá ali dentro, a branquinha do olho feio, né? Deixa eu mostrar aqui também por dentro pra vocês verem. Ali, ó, olha aí. Eu acho que é no tamanho bom, né? Eu acho que dá pra uma galinha deitar ali e chocar. Se eu quiser só puxar esse tijolo mais pra cá, fica mais comprido pra eles, né? Tá lindo, né, gente? Brahma Dark. É, eles estão aqui felizes, né? Porque agora, vamos dizer assim, eles estão com areia pra se banharem, né? Porque é bom areia, vocês sabem que galinha precisa de areia, precisa de mato, capim, essas coisas. Não passam bem, é bom pra saúde deles, né? Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo que eu mostrei pra vocês aqui. Continuem aí, nos acompanhando, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com amigos de vocês aí, tá bom? Que gostam de criação também. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.